Olha, gente, depois de tantos casos de complicações, mutilações, até mortes, né? Depois de procedimentos estéticos realizados por profissionais não médicos, né? Os dermatologistas alertam para a importância de combater essa banalização, sabe? Que dá a impressão de que banalizou, não é, gente? Não significa que não tenha que fazer, não significa que a gente seja contra nada disso. Eu faço procedimento estético, muito provavelmente você que está nos assistindo ou faz, ou já fez algum, não é? Mas não dá para ficar vivendo disso o tempo inteiro. Parece que as pessoas não se aceitam mais, né? Principalmente ter o cuidado de procurar um profissional de fato habilitado, num ambiente com condições adequadas, né? Com qualidade, com segurança desse tipo de atendimento, que é o que exige. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Goiás, o Marco Chaú, que está ao vivo aqui conosco. Doutor, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Por que essa campanha agora para conscientizar a sociedade, hein? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. É uma campanha que a gente está tentando mostrar para a população que é necessário ter alguns cuidados quando você vai fazer procedimentos estéticos. Não dá para fazer da maneira como está sendo feita. Como você disse, banalizou. A gente tem que ter a ciência a nosso favor. A gente não pode ir no achismo, não pode ir sem ter a certeza com quem você está tratando, com quem você está fazendo os procedimentos. Doutor, você sabe qual que é a impressão que eu tenho? Eu imagino que o senhor deve concordar comigo. Parece que se estabeleceu um modelo de beleza. Inclusive, se a gente busca algumas imagens de internet, sempre tem esses padrões de cada época. Existiu o padrão da boca fina, da sobrancelha arqueada, do nariz assim, empinado, do rosto fino. De repente, estamos hoje vivendo, a impressão que eu tenho é essa. Um padrão de beleza que todo mundo tem que ter o rosto muito quadrado, tem que ter a boca muito grande, tem que ter as maçãs do rosto muito saltadas. E aí parece que quando a sociedade começa a cobrar isso, as pessoas, algumas pessoas, muita gente, sente uma necessidade de se encaixar nisso. É como se não fosse assim, então eu não sou bonita ou não sou bonito. E aí esse é o perigo, você mudar aquilo que você tem, mudar a sua característica em busca de uma perfeição que nunca vai existir. Essa mudança do formato do rosto, do formato de sobrancelha, de tudo isso, vai mudando a pessoa. As pessoas estão ficando de formas diferentes, tanto é que as pessoas que você conhece e você passa um tempo sem ver, de repente você não está reconhecendo mais. Isso aí é perigoso. A gente tem que trabalhar muito mais com a naturalização, deixando a pessoa mais natural possível e bonita. Mas tem que evitar os exageros. Está ficando meio que caricatura, assim, está ficando muito caricaturado. As pessoas têm que ter uma noção de que não pode exagerar tanto. É, exatamente. Está ficando uma caricatura, né? Caricato isso. Agora, doutor, me diz uma coisa. Os procedimentos estéticos, quando eles são feitos por profissionais habilitados, em ambientes adequados, com a segurança e os produtos certos, eles são seguros. Mas, a longo prazo, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, tá, doutor? O ácido hialurônico, que as pessoas usam para fazer preenchimentos, preencher a olheira, que está muito funda, ou preencher o lábio, que quer volumizar um pouco. De fato, isso absorve completamente no organismo ou não? Sempre fica ali um resquício de alguma coisa e conforme as pessoas vão fazendo a longo prazo, isso pode realmente representar algum risco. Em relação aos produtos injetáveis no corpo, existem duas características. Um são absorvíveis e os outros não absorvíveis. Esse que você citou, que é o ácido hialurônico, ele é absorvível. E cada indivíduo vai ter um tempo de absorção, geralmente um ano. De um a dois anos, no máximo. Agora, existem produtos que são extremamente mais perigosos. Quando se trata de produtos não absorvíveis, tem que tomar um cuidado exagerado. O grande vilão da história dos produtos injetáveis é o PMMA, o polimetilmetacrilato. Esse, sim, dá muita complicação, dá muito problema. Ele não tem como ser retirado, ele não é absorvível. É um material acrílico que é injetado dentro das pessoas. E aí colocam no rosto, em glúteos, em coxas, e em partes que seria impossível retirar depois. E temos dezenas, dezenas, para não dizer centenas de casos de complicações desses produtos não absorvíveis. Por isso, a necessidade, a obrigação da pessoa de procurar um profissional capacitado. Não entrem em... Não vão por propaganda, vão por indicação, vão... Procurem saber se aquele profissional realmente tem a capacidade técnica para fazer procedimentos estéticos. Os procedimentos estéticos têm se banalizado demais. Todo mundo, toda a área, pessoas que nem têm qualificação. O exemplo clássico que a gente teve esses dias, que é onde culminou com todo esse engajamento de campanha para se valorizar o ato médico, foi a morte daquele rapaz... Depois do pilim de fenol, né? É um pilim de fenol e foi feito por uma influenciadora, por uma pessoa que não tem nenhuma experiência na área da saúde, nunca fez faculdade de nada na área da saúde, não sabe nada a respeito disso. As pessoas precisam procurar profissionais sérios, profissionais capacitados, profissionais estudados, tá? E as pessoas que se oferecem, que se propõem a fazer esse tipo de procedimento e que não são habilitadas para isso, precisavam ter um pouquinho de consciência de que podem tirar a vida de alguém por causa disso. Então, acima de tudo, as pessoas se aceitarem, tá, gente? Você pode buscar e até deve para você se sentir bem, para a sua autoestima melhorar, alguma coisa para melhorar a sua aparência, mas não virar refém disso. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Eu acho que quando você for procurar um procedimento estético, procure um dermatologista ou cirurgião plástico. São as pessoas capacitadas para fazer esses procedimentos. Muito obrigado. Eu também confio nesses dois profissionais, os outros com todo respeito, mas são os que eu confio. 8h22 da manhã.